Na 22ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores, realizada nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, foram votados dois requerimentos e um projeto de lei, e feitas várias indicações. Duas moções de pesar foram encaminhadas aos familiares da senhora Maria Isabel do Carmo e Eteovina Ávila Borges, pelos seus falecimentos na última semana. O presidente Juliano Alves fez uma indicação pedindo ao setor competente que seja feita a retirada do entulho ao lado do cemitério com uma certa urgência. Tive várias reclamações nesse sentido e, para falar a verdade, não sou um frequentador assíduo dos cemitérios, mas, infelizmente, essa semana eu estive, que está presente no cemitério, e fiquei bem triste com a situação do local. Como você mesmo disse, muita sujeira, entulhos, bastante lixo, e aquilo ali dá uma quantidade enorme e deixa o ambiente feio, vamos dizer assim. Então, pedi aí ao Poder Executivo que possa estar disponibilizando funcionários. Acredito que, de 15 em 15 dias, fazendo essa coleta desses entulhos, não vai, de jeito nenhum, estar somando aquela quantidade que está ali hoje. Então, preserva um local bonito, arrumado e limpo, para que as pessoas que frequentam ou que vão fazer o septamento dos seus entes queridos não vejam aquele abandono que a gente acabou presenciando ali. Então, pedi ao Poder Executivo que possa ter a disponibilidade de estar mandando mais funcionários com a carretinha de trator limpar esses entulhos de 15 em 15 dias. Um assunto muito comentado na Câmara foi a situação da água em Carmo do Rio Claro, que novamente voltou a ter um gosto e um cheiro diferente, impossibilitando a população de fazer o seu uso. O presidente Juliano Alves encaminhou um ofício ao superintendente da Regional da Copasa, pedindo esclarecimentos à população através de meios de comunicação, o que realmente está acontecendo há mais de sete dias na cidade com a água. Juliano também deixou claro que providências já estão sendo tomadas sobre o esgoto. Outro fato é que a população vem sendo prejudicada no bolso, pagando por uma coisa que não se usa. Estamos tomando algumas medidas aqui, já vamos notificar o gerente do nosso município, que já é de ciência dele, mas vamos notificá-lo oficialmente. Vamos notificar o Ricardo Bruno, que é o gerente da superintendência de Alfenas, e dizer que a população está preocupada. Por que preocupada? Mal cheiro, gosto, água que se paga e a população querendo água de qualidade e não tem um retorno que se espera. E o pior de tudo, a Copasa não tem uma atitude de vir aos meios de comunicação e informar essa própria população. E quem são aí os, vamos dizer, que leva a notícia e a população somos nós que somos os fiscais do povo. O que a população tem que ficar, pode ficar tranquila nesse sentido, é que a Câmara de Vereadores está atenta, vai tomar atitudes emergenciais nesse respeito. E também outro assunto que hoje debati aqui é com a Embasado na ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto do Município, que há meses está em abandono, hoje visitamos alguns locais e também oficializamos a Copasa para que tome ciência e dê satisfação de quando vai ser recomeçado esse serviço urgentemente. Até levantei na reunião que, se for necessário, iremos mobilizar a população carmelitana, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores contra a Copasa, fazendo um abaixo-sinado, para tentar quebrar essa cobrança da taxa de esgoto, que é uma afronta com a população carmelitana. José Joaquim também está preocupado com a questão da água e falou sobre a situação. A semana passada a água estava com cheiro e gosto, e já faz sete dias e está do mesmo jeito, não foi tomada nenhuma providência até hoje. E a gente está preocupado, né? E o povo cobra e com razão, porque a conta de água chega e nós temos que pagar, se não pagar, a água é cortada. Então a gente quer uma explicação o mais depressa possível e urgente da Copasa. Em época de economizar luz devido ao seu alto preço, o Edil Luiz Floriano fez uma indicação ao Executivo de estar estudando a possibilidade de apagar as luzes da Serra da Tormenta, que fica a noite toda acesas, gerando um custo desnecessário para o município. Eu fiz uma indicação à Prefeitura e uma sugestão à CEMIG para que estude uma forma de apagar as luzes a partir de um determinado horário da noite, ou que seja das 22 horas para frente, das 23, o horário que achar mais necessário, porque não adianta a população economizar e as luzes da Serra ficarem acesas à toa. Agora, isso é uma sugestão que não partiu só de mim, foi de alguns moradores. Não sei se vai ser bem aceito ou não, mas em todos os casos, a gente estamos aqui para ouvir e não tentar agradar a todos. Isso é impossível, mas pelo menos agradar a maioria. Após a reunião ordinária, foi realizada uma solenidade para homenagear o carmelitano Alex Ferreira Joaquim, que faz parte da Comissão Técnica da Associação Atlética Caldense pela sua belíssima campanha em 2014. Atenção Técnica da Associação Atlética Caldense Atenção Técnica do Car率